É bom você trazer todos esses temas à baila, porque tem gente que acha que o Hamas surgiu por geração espontânea. O Hamas surgiu uma coisa que... Gente, tem raízes. Tem raízes. As coisas não são assim. Nada na vida, principalmente no mundo político, que é o que a gente lida, surge por acaso. Nada surgiu do nada. Não, não surgiu. Existe um descontentamento. Esse descontentamento vai fazendo com que algumas pessoas se aglutinem, elas criam um movimento. Esse movimento, uma hora, se torna uma força política. Então é bom, Rodolfo, trazer essas nuances que o pessoal não conhece, porque o pessoal acha isso, que não veio do... O Hamas surgiu do nada. Um belo dia, o Hamas surgiu. Não é bem assim. Desculpa aí, Rodolfo. Desculpa te interromper. A gente vai colocar daqui a pouco até uns infográficos, para o pessoal explicar, porque explica mais as capacidades bélicas. Mas antes de explicar as capacidades bélicas, é necessário fazer uma regressão histórica. Porque é complicado estudar aquilo ali e você fazer um recorte, como a mídia ocidental quer fazer. E é tudo que o Hamas quer. Porque essa profusão do nome do Hamas, 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 mitiga muito a potencial influência da jihad islâmica, da Brigada de Mártires Alquiza, do Batalhão Tukifarmi, que é uma cidade lá da Cisjordânia, o grupo, que é uma gangue, na verdade, uma gangue também ligada a crime organizado, dos leões, guerreiros, guerreiros de leões, participou também, se envolveu no serquestro, entendeu? Ele já atuou também como gangue. Então, assim, isso acaba colocando o Hamas como uma entidade protagonista de tudo o que queria. Então, por mais que se elimine toda a cúpula do Hamas, por mais que se degrade grande parte da capacidade de combate do Hamas, ele vai ressurgir muito fortalecido. Principalmente com o ódio, com a revolta, com o deslocamento forçado, ele vai engarear uma legitimidade social. E lembrando, na última confronto de 2021, o Hamas perdeu 40% da sua... Não, foi reduzido a 40% do seu potencial de combate antes da guerra de 2021. Ele está mais forte do que antes. Porque vários estudos que nós analisamos mostram a capacidade própria e autóctone do Hamas de produzir dispositivos exclusivos improvisados, sistemas anti-tanque, que são versões do antigo AT-3 Sager soviético, versões do RPG-7 soviético, lança foguetes de ombro anti-tanque, anti-material. É uma grande quantidade de drones kamikaze que me surpreendeu, professor. Eles empregarem a tecnologia FPV, que são os drones operados por um único controlador e que vai de forma autônoma para o alvo. Me surpreendeu. Aqueles ataques aos Merkava. Isso mostra uma capacidade de área muito grande. Porque eu preciso aqui destacar. A elite palestina não é analfabeta como o Ocidente gosta de destacar. Tem muito engenheiro na palestina. A palestina tem muito engenheiro que vai estudar no Cairo, vai estudar na Malásia, vai estudar na Tunísia, vai estudar na Argélia, vai estudar na Jordânia, vai estudar nas universidades da Síria. Tem muito engenheiro bom ali. Muito engenheiro para desenvolver essas soluções tecnológicas. claro que com o apoio iraniano, apoio de fundações de monarquias árabes, apoio do Catar, que não pode ser negligenciado. Falam tanto do Irã. Incrível que negligencie o Catar. O Catar é o principal financiador do Hamas, não é necessariamente o Irã. O Irã pode dar no rol militar, treinamento, mas o financiamento forte vem do Catar. Mas aí parece que é tabu não falar a verdade. Ainda pela mídia ocidental. Então, consequentemente, tem muito engenheiro. Muito engenheiro bom ali. Entendeu? Não é bando de analfabeto. Esses recortes. Eles têm quadros excelentes. Quadros excelentes. Muito bons, entendeu? Pô, eu estava lendo o engenheiro que desenvolveu, que desenvolveu os drones FPV, que anularam todas as torres de vigilância de comunicações eletro-óticas e eletrônicas de Israel. Pô, o camarada tinha mestrado, doutorado em diversas universidades, se não me engano, no Cairo. E ele foi estudar também, se não me engano, na Tunísia. Então, assim, tem pessoal ali com muito, muita qualidade, muito currículo, entendeu? A medicina de combate deles é muito eficaz. Os engenheiros civis que fizeram as fortificações são 500 quilômetros de túneis subterrâneos. São muito bons, muito qualificados, entendeu? Pensaram muito bem, estruturaram muito bem. E aqui não estou defendendo, aí vão pensar, está defendendo o Hamas, está fazendo propaganda, não. Estou sendo realista. Quem fala isso não sou eu. O Haaretz, jornal israelense, fala isso. O Times of Israel fala isso. O Jerusalém Post fala isso. Então, as fontes são israelenses que eu estou falando. Não são fontes, né, de quem é propagandista, né.